Música Fora de love it aqui no programa Gente, essa loja aqui deixa a gente completamente louca por tudo Porque a loja é linda de morrer E ela tem assim, o presente ideal, o objeto ideal para colocar na casa E coisas assim maravilhosas E agora está todo mundo em ritmo de verão Então eu elegi duas cores para falar hoje São os azuis e os verdes E nós estamos aqui na frente desse azul lindo Que remete à praia, remete ao mar Que fica lindo também para uma mesa de ano novo Para jogar junto com os pratas, com os brancos Então eu vou mostrar tudo aqui, não é gente? Olhem que são essas caixinhas aqui Elas são tipo uma palha Então tem a boleira, tem os objetos de decoração Olhem os copos que lindos O suplaz que combina super bem com esse tom de azul Olha que é essa cerâmica, gente E os copos de champanhe Essas peças aqui eu acho muito bacanas Porque elas... A gente deixá-la do lado do criado mudo Para largar as joias quando a gente chega em casa Eu acho uma graça Olhem o que é isso aqui Esse quadro aqui Que bacana Para uma casa de praia A casa de praia a gente sempre lembra De espaços ao ar livre, não é? Olhem as jarras Que lindas Essas... 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 Esses ferros aqui Que a gente coloca Objetos Copos Enfim Olhem Quanta peça bacana Em tom de azul Olha aqui Que amor Olhem esses suplaz aqui Que maravilhosos Esses bons aqui São as graças Esse aqui eu tenho em casa E eu acho eles muito bonitinhos Aqui a gente encontra assim, ó Essas peças super diferentes Mas que fazem toda a diferença na decoração Olha aqui, gente O que é isso aqui É tipo... Para colocar Para cortar queijo Para servir Enfim Maravilhosos Isso sem falar na coleção De puffs Que a Loft tem Eu quero mostrar para vocês Esse Porta folhagens Aqui em macramê Que é super lindo Isso aqui também é uma novidade Que chegou Que eu achei maravilhosa Aqui na Loft A gente encontra também As plantas permanentes Super naturais Como essa samambaia Aqui fininha Para quem não tem tempo De molhar De cuidar Bom, chegamos nos verdes E esses verdes aqui Eles estão apaixonantes Olha essa cabeça aqui Que bacana Para botar folhagem Aqui essa folhagem Que é o tostão Olha que bonitinha Os cactos Os copos Que a gente mostrou Olha o que é o verde Desse suplá aqui Que lindo E o que é Esta louça aqui Com costelas de Adão Senão é maravilhosa Aqui tudo É charmoso Isso aqui Para dar de presente É lindo Para deixar Do lado da cama Tem uma casa na praia Tu vai receber um hóspede Deixar do lado da cama Com uma aguinha Fresquinha É uma boa pedida Não é Que são esses copos Aqui Com esse bambu Olha aqui Eu faço questão De mostrar de perto Porque eles são Muito lindos Às vezes também A gente precisa Dar aquele presente Especial Que passou O Natal Não deu A Love Tinha o lugar certo Olha aqui Gente Que é isso aqui Senão é maravilhoso E eu acho Que tudo isso Faz parte Eu acho Que é super importante A gente mostrar Esse cuidado Quando a gente recebe As pessoas Na casa da gente Olhem o que é Esse porta guardanapos Olha São folhas Enroladas Olha que lindo Isso aqui Não é maravilhoso E esse suco Claro Esse verde Olha a graça Desses pratos Aqui Sorte Amor São pratos Com vários dizeres Assim Exatamente Como esse Esse aqui Que é pra pendurar A chave Pendurar Bolsa de praia Algum objeto Amor Gratidão Sorte Olha que lindo Então são todas Essas pecinhas Que fazem toda a diferença Olha aqui Quando a gente Diz que essa loja É muito querida Existe uma almofada Mais fofa Que é essa Bem artesanal Que passa uma coisa Assim de afeto Esse suco lá verde Aqui também Tá incrível E nós vamos Pra esse lado Aqui Olha que legal Isso aqui Gente Não Coisas pra praia Tem coisas maravilhosas Ou até pra casa De cidade Que a gente quer deixar Com aquela cara Do verão E a gente vai finalizar Nessas luminárias Aqui Ó Incríveis Então esses porta-velas Olha que lindos É impossível A gente passar aqui pela Lobby E não se apaixonar A Lobby fica na Marilã Aqui quase esquina Com a 24 de outubro E além dessa loja Incrível Aqui lá atrás Tem um café Maravilhoso Com coisas deliciosas O espaço é aberto Pra eventos Então pra quem vai se formar Quer fazer uma festa pequena Até umas 60 pessoas O espaço é incrível E a gente quer você aqui Não esqueçam No sábado Tem o brunch Da Lobby Que é maravilhoso É de comer rezando Que começa às 10 E vai até às 2 da tarde